mozão vai moleque é isso sim oh, eu xipo mano, é difícil entender o frio e o calor de São Paulo, mano uma hora tá frio, outra hora tá calor, vai tomar no rabo, mano fica opulto, não sei o que eu uso tô muito fofinho com esse efeito, né, essas flores maravilhosas aqui me sentindo muito diva, e meu olho fica muito azul, velho, olha isso o Teodoro vai pra casa do Gabriel todo dia, velho eu preciso ir buscar todo dia ele na casa do Gabriel vai se fuder, gato do inferno amor, eu te achei cadê você? ele ainda se esconde, mano, porque ele não, olha isso, olha isso ele não quer que eu pegue ele, mano gato escroto tia tudo bem? dá oi aqui no meu snap que linda vem aqui viado Tata, me ajuda a pegar me ajuda a pegar ele, rápido, vem ele tá ali, ele tá ali, ó vai, 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 é agora, é agora peguei o mo por que fica fugindo de mim, mo você é meu filho não é filho dele, não chega de vir pra casa deles olha o olho dessa criança olha o tamanho dos sinos gente gente, só pra avisar todo mundo que o vídeo do Tata, né vai sair quando? terça sexta-feira vai ser meu primeiro vídeo, gente, acompanhe é? é tá feliz? sim sexta-feira tô aqui com essa pessoa maravilhosa que eu amo muito estou aqui na Multimarcas, né? pois é olha que tem um monte de coisa linda vou mostrar pra vocês que é o instagram quem quiser olhar tem umas roupas muito bonitas mentira tudo bem? mano, você é louco mentira mentira lindo, lindo, lindo mano mano, ele pega o ipad ele vai lá pro banheiro ele vai poder assistir os vídeos que tem palavrão não pode fazer isso, entendeu? é horrível falar palavrão não pode fazer isso ele vai pro banheiro, ele coloca peppa pig do fluxo e fica vendo vídeos que fala palavrão, mano por que você se tornou assim, Tarcísio, por quê? é porque eu tenho tempo você fica rindo porque é engraçado e daí? não pode assistir essas coisas é horrível falar palavrão, entendeu? alguma vez você vai me falar palavrão, caralho você vai me falar palavrão, porra é que fudeu